Você me provoca, você tá me seduzindo, Tamara Tá legal, tá legal Palminha de Vidações, o mural do Ferroche Vem dançar pra mim, Tamara Tamara, Tamara Vem dançar pra mim, Tamara Tá legal E vai descendo, vai descendo, me fazendo enlouquecer 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 Vou te arrastar pro meu barraco, Tamara Vou te fazer enlouquecer Sei que você fica com um e com outro Mas isso eu não quero nem saber Vou te arrastar pro meu barraco, Tamara Vou te fazer enlouquecer Sei que você fica com um e com outro Mas isso eu não quero nem saber Vem dançar pra mim, Tamara Tamara, Tamara Vem dançar pra mim, Tamara E vai descendo, vai descendo Me fazendo enlouquecer E vai descendo, vai descendo Me fazendo enlouquecer Você me sinta, Tamara Você me provoca Tá legal, tá legal Vem dançar pra mim, Tamara Tamara, Tamara Vem dançar pra mim, Tamara E vai descendo, vai descendo Me fazendo enlouquecer Vai descendo, vai descendo Me fazendo enlouquecer Vem dançar pra mim, Tamara Vem dançar pra mim, Tamara Vou te arrastar pro meu barraco, Tamara Vou te fazer enlouquecer Sei que você fica com um e com outro Mas isso eu não quero nem saber Vou te arrastar pro meu barraco, Tamara Vou te fazer enlouquecer Sei que você fica com um e com outro Mas isso eu não quero nem saber Vem dançar pra mim, Tamara Tamara, Tamara Vem dançar pra mim, Tamara Tá legal E vai descendo, vai descendo Me fazendo enlouquecer Vai descendo, vai descendo Me fazendo enlouquecer E vai descendo, vai descendo Me fazendo enlouquecer E vai descendo, vai descendo Me fazendo enlouquecer Vem dançar Eu não te quero mais Até a torcida do Flamengo Você fala pra geral O que não gosta de mim Fica me tirando Me chamando de doidinho Diz que eu sou apenas o seu pagapau Isso não é legal Você fala pra geral O que não gosta de mim Fica me tirando Me chamando de doidinho Diz que eu sou apenas o seu pagapau Isso não é legal E na cama você fala Que eu faço gostoso Você geme e grita Ai tá gostoso Me chama de osado Safado e dengoso Diz que quer fazer Tudo de novo Eu não quero mais Paixão proibida Vou dar um fora Vou seguir minha vida Vou procurar Um amor verdadeiro Eu vou buscar ele No mundo inteiro Eu não te quero mais Eu não te quero mais Tu sai com todo mundo Inclusive eu Até a torcida do Flamengo Já te comeu Eu não te quero mais Eu não te quero mais Tu sai com todo mundo Inclusive eu Até a torcida do Flamengo Já te comeu Tá legal, tá legal É pele moreno E na cama você fala Que eu faço gostoso Você geme e grita Ai tá gostoso Me chama de osado Safado e dengoso Diz que quer fazer Tudo de novo Eu não quero mais Paixão proibida Vou dar um fora Você que me habita Vou procurar Um amor verdadeiro Eu vou buscar ele No mundo inteiro Eu não te quero mais Eu não te quero mais Tu sai com todo mundo Inclusive eu Até a torcida do Flamengo Já te comeu Eu não te quero mais Eu não te quero mais Tu sai com todo mundo Inclusive eu Até a torcida do Flamengo Já te comeu Eu não te quero mais Eu não te quero mais Tu sai com todo mundo Inclusive eu Até a torcida do Flamengo Já te comeu Eu não te quero mais Eu não te quero mais Eu não te quero mais Tu sai com todo mundo Inclusive eu Até a torcida do Flamengo Já te comeu Já te comeu Já te comeu Já te comeu Olha só Olha só Olha só quem chegou Apavorou 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 Tô solteiro Tô solteiro Tô solteiro Tô solteiro Tô solteiro Tô solteiro Quero encontrar o amor Tô solteiro Tô solteiro Tô solteiro Tô solteiro Tô solteiro Quero encontrar o amor Tô solteiro Quero encontrar o amor Tô solteiro Tô solteiro Tô solteiro Quero encontrar o amor Conta comigo Tô solteiro Estou solteiro, estou solteiro, quero encontrar o amor Estou solteiro, estou solteiro, quero encontrar o amor Quando eu escuto esse som, meu corpo começa a coçar Final de semana chegando, o piseiro vai começar Quando eu escuto esse som, meu corpo começa a coçar Final de semana chegando, o piseiro vai começar Que legal! Aonde tem balada eu vou Eu vou, eu vou, forrói, cachaça e mulher Eu tô colado, eu tô Aonde tem balada eu vou Eu vou, eu vou, forrói, cachaça e mulher Eu tô colado, eu tô Tá legal, tá legal Bora dançar, bora Quando eu escuto esse som, meu corpo começa a coçar É final de semana chegando, o piseiro vai começar Quando eu escuto esse som, meu corpo começa a coçar Final de semana chegando, o piseiro vai começar Aonde tem balada eu vou Eu vou, eu vou, forrói, cachaça e mulher Eu tô colado, eu tô Aonde tem balada eu vou Eu vou, eu vou, forrói, cachaça e mulher Eu tô colado, eu tô Aonde tem balada eu vou Tá legal, eu vou, eu vou, cachaça e forrói, mulher Eu tô colado, eu tô Aonde tem balada eu vou Eu vou, eu vou, forrói, cachaça e mulher Eu tô colado, eu tô Vou te levar pro meu barraco Essa noite é comigo Perto do teu namorado Com você tá um perigo Só que assim é mais gostoso fazer amor proibido Só que assim é mais gostoso fazer amor proibido Vou te levar pro meu barraco Essa noite é comigo Essa noite é comigo E aí é mais gostoso fazer amor proibido Vai, 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 vai Valor não deu, se não deu, perdeu Vai na tua casa buscar o que é teu Vou te esperar no barraco número 3 Seu namorado agora vai virar ex E quando a bomba estoura Eu simplesmente vou deixar rolar Quem mandou teu namorado descuidar E você fazer meu coração se apaixonar Vou te levar pro meu barraco Essa noite é comigo Essa noite é comigo É mais gostoso fazer amor proibido Você vai, 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 vai Valor não deu, se não deu, perdeu Vai na tua casa buscar o que é teu Vou te esperar no barraco número 3 Seu namorado agora vai virar ex E quando a bomba estourar Eu simplesmente vou deixar rolar Pois quem mandou teu namorado vacilar E você fazer meu coração se apaixonar Tá legal, tá legal, tá legal Vai dançando, vai dançando Eu fico bebo pra esquecer Mas bebê me faz lembrar Aí eu ligo na hora Com saudade da cremosa Eu fico bebo pra esquecer Mas bebê me faz lembrar Aí eu ligo na hora Com saudade da cremosa Eu luto todo dia pra não te procurar É uma queda de braço pra não te ligar Mas quem disse que eu consigo Coração tá fraquinho Eu já chorei, implorei pra vontade Já liguei no final Eu só levei fora Só levei fora Tanto aprontei que agora é minha vez de pagar Eu fico bebo pra esquecer Mas bebê me faz lembrar Aí eu ligo na hora Aí eu ligo na hora Com saudade da cremosa Eu fico bebo pra esquecer Mas bebê me faz lembrar Mas bebê me faz lembrar Aí eu ligo na hora Com saudade da cremosa Eu mudo todo dia pra não te procurar É uma queda de braço pra não te ligar Mas quem disse que eu consigo Coração tá fraquinho Eu já chorei, implorei pra vontade Já liguei no final Eu só levei fora Só levei fora Tanto aprontei que agora é minha vez de pagar Eu fico bebo pra esquecer Eu fico bebo pra esquecer Mas bebê me faz lembrar Aí eu ligo na hora Com saudade da cremosa Eu fico bebo pra esquecer Mas bebê me faz lembrar Aí eu ligo na hora Com saudade da cremosa Eu fico bebo pra esquecer, mas bebê me faz lembrar Aí eu ligo na hora, com saudade da cremosa Eu fico bebo pra esquecer, mas bebê me faz lembrar Aí eu ligo na hora, com saudade da cremosa Eu fico bebo pra esquecer, mas bebê me faz lembrar Aí eu ligo na hora, com saudade da cremosa Eu faço tudo o que você quiser 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 Tá legal, tá legal Eu tô te olhando, te desejando Você dando um ativo difícil Pra me envolver nesse feitiço Tô te olhando, te desejando Você dando um ativo difícil Pra me envolver nesse feitiço Para de ficar me provocando Se eu te pego, eu te beijo, te abraço, eu te arranho Você vai ficar apaixonada E se você quiser casar Eu canso Eu faço tudo o que você quiser 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 Tá legal, tá legal Eu faço tudo o que você quiser Eu tô te olhando, te desejando Você dando um ativo difícil Pra me envolver nesse feitiço Eu tô te olhando, te desejando Você dando um ativo difícil Pra me envolver no teu feitiço Para de ficar me provocando Se eu te pego, eu te beijo, te abraço, eu te arranho Você vai ficar apaixonada Mas se você quiser casar Eu canso Eu faço tudo o que você quiser 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 Canta aí, quero ouvir Vai! Eu faço tudo o que você quiser 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 Tá legal, tá legal Aí quando o cara tá apaixonado O coração fala alto It's my love, don't say goodbye It's my love, don't say goodbye It's my love, don't say goodbye It's my love, it's my love, it's my love Don't say goodbye Tá legal, tá legal Eu só quero amar você Só penso em você Sou teu amor Eu só quero amar você Só penso em você Sou seu amor Acho que você ainda não entendeu Já me declarei que o seu amor sou eu Te mandei mensagem e você não leu Não leu, não leu Acho que você ainda não entendeu Já me declarei que o seu amor sou eu Eu te mandei mensagem e você não leu Não leu, não leu It's my love, don't say goodbye It's my love, don't say goodbye It's my love, don't say goodbye It's my love, it's my love It's my love, don't say goodbye Tá legal, tá legal Se liga no meu inglês Eu só quero amar você Só penso em você Sou seu amor Eu só quero amar você Só penso em você Sou seu amor Acho que você ainda não entendeu Já me declarei que o seu amor sou eu Te mandei mensagem e você não leu, não leu, não leu Acho que você ainda não entendeu Já me declarei que o seu amor sou eu Te mandei mensagem e você não leu, não leu, não leu It's my love, don't say goodbye It's my love, don't say goodbye It's my love, don't say goodbye It's my love, it's my love, it's my love It's my love, don't say goodbye It's my love, don't say goodbye It's my love, don't say goodbye It's my love, it's my love, it's my love Don't say goodbye It's my love, don't say goodbye It's my love, it's my love, it's my love E não sei o que vai Pepe Moreno Tá legal, tá legal Tô de volta, tô de volta Até a torcida do Flamengo Já, já Você fala pra geral que não gosta de mim Fica me tirando, me chamando de doidinho Diz que eu sou apenas o seu paga-pau Isso não é legal Você fala pra geral que não gosta de mim Fica me tirando, me chamando de doidinho Diz que eu sou apenas o seu paga-pau Isso não é legal Na cama você fala que eu faço gostoso Você geme e grita, ai tá gostoso Me chama de alzado, safado e dengoso Diz que quer fazer tudo de novo Não quero mais paixão proibida Vou dar um fora, vou seguir minha vida Vou procurar um amor verdadeiro Eu vou buscar ele no mundo inteiro Eu não te quero mais Eu não te quero mais Tu sai com todo mundo, inclusive eu Até a torcida do Flamengo já te comeu Eu não te quero mais Eu não te quero mais Tu sai com todo mundo, inclusive eu Até a torcida do Flamengo já te comeu Tá legal, tá legal Pepe Moreno Você fala pra geral que não gosta de mim Fica me tirando, me chamando de doidinho Diz que eu sou apenas o seu paga-pau Isso não é legal Você fala pra geral que não gosta de mim Fica me tirando, me chamando de doidinho Diz que eu sou apenas o seu paga-pau Isso não é legal Conta aí, conta aí Na cama você fala que eu faço gostoso Você geme e grita, ai tá gostoso Me chama de alzado, safado e dengoso Diz que quer fazer tudo de novo Não quero mais, paixão proibida Vou dar um fora, vou seguir minha vida Vou procurar um amor verdadeiro Eu vou buscar ele no mundo inteiro Eu não te quero mais Eu não te quero mais Tu sai com todo mundo, inclusive eu Até a torcida do Flamengo já te comeu Eu não te quero mais Eu não te quero mais Tu sai com todo mundo, inclusive eu Até a torcida do Flamengo já te comeu Eu não te quero mais Eu não te quero mais Tu sai com todo mundo, inclusive eu Até a torcida do Flamengo já te comeu Eu não te quero mais Eu não te quero mais Tu sai com todo mundo, inclusive eu Até a torcida do Flamengo já te comeu Sou, 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 sou traficante Sou, 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 sou traficante Sou, 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 sou traficante do amor Alô meu amigo Nito da Verdura, Aracaju Brasil, abraço do Petro Maré O americano dos teclados Se você é careta, fica logo ligado, o traficante chegou Eu estou do teu lado, quero te ver chapado com o pó do amor Se você é careta, fica logo ligado, o traficante chegou Eu estou do teu lado, quero te ver chapado com o pó do amor Com o pó do amor você viaja nas ondas do mar da paixão Fica sintonizado, totalmente ligado em um só coração Se você é carente, venha ser dependente desse rol natural Esse seu traficante tem amor o bastante pra elevar seu astral Sou, 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 sou traficante Sou, sou, sou traficante do amor Sou, 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 sou traficante Eu sou, sou, sou traficante do amor Tá legal, tá legal Se você é careta, fica logo ligado O traficante chegou Eu estou do teu lado Quero te ver chapado com o pó do amor Se você é careta, fica logo ligado O traficante chegou Eu estou do teu lado Quero te ver chapado com o pó do amor Com o pó do amor Você viaja nas ondas do mar da paixão Fica sintonizado, totalmente ligado Em um só coração Se você é carente, venha ser dependente Desse rol natural Esse seu traficante tem amor o bastante Pra elevar seu astral Uau, uau Sou, 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 sou traficante Sou, sou, traficante do amor Uau Sou, 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 sou traficante Sou, sou, traficante do amor Canta aí Sou, 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 sou traficante Sou, 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 sou traficante Sou, sou, sou traficante Sou, sou, traficante do amor Uau, uau Uau, uau 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 Tá legal, tá legal Uau 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 Tá tão difícil pra mim Esqueceria Esquecer você Esquecer você Uau Uau Tá legal Eu te amava e só descobri Depois que eu perdi você Uau Uau Tá legal Saudade Saudade do teu beijo Saudade da tua boca Saudade do teu corpo suado No meu fazendo amor Aquela lingerie A calcinha fio dental No seu corpo desenhado Quando eu lembro eu passo mal Cabeça do coração vai ficar pedindo socorro A sensação que esse amor tá me matando aos poucos Cabeça do coração vai ficar pedindo socorro A sensação que esse amor tá me matando aos poucos Saudade do teu beijo Saudade da tua boca Saudade do teu corpo suado Saudade do teu corpo suado No meu fazendo amor Aquela lingerie, calcinha, fio dental No seu corpo desenhado, quando eu lembro eu passo mal Cabeça dói, coração bem, fica pedindo socorro A sensação que esse amor tá me matando aos poucos Cabeça dói, coração bem, fica pedindo socorro A sensação que esse amor tá me matando aos poucos Cabeça dói, coração bem, fica pedindo socorro A sensação que esse amor tá me matando aos poucos Cabeça dói, coração bem, fica pedindo socorro A sensação que esse amor tá me matando aos poucos Cabeça, dois, coração, vem, fica pedindo Tá legal, tá legal Pepe Moreno Eu briguei com ela, fiquei zangado com ela Peguei o carro, andei pela cidade chorando por ela Numa brisa fui parado, pelo policial mal educado Me confundi com um bandido que era procurado Vê se tem arma aí, vê se tem droga aí Dá uma geral, liga pra central Para! Seu polícia, por favor, me libere Eu só quero curtir a noite, ouvindo meu reggae Seu polícia, por favor, me libere Eu só quero curtir a noite, ouvindo meu reggae Tá legal, tá legal Tá legal, tá legal Eu briguei com ela Fiquei zangado com ela Peguei o carro, andei pela cidade chorando por ela Numa brisa fui parado, pelo policial mal educado Me confundi com um bandido que era procurado Vê se tem arma aí, vê se tem droga aí Dá uma geral, liga pra central Para! Seu polícia, por favor, me libere Eu só quero curtir a noite, ouvindo meu reggae Seu polícia, por favor, me libere Eu só quero curtir a noite, ouvindo meu reggae Seu polícia, por favor, me libere Eu só quero curtir a noite, ouvindo meu reggae Seu polícia, por favor, me libere Eu só quero curtir a noite, ouvindo meu reggae Seu polícia, por favor Seu polícia, por favor, me libere